Muito bem, de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde. E olha só, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas denunciou a Defensoria Pública a falta de estrutura em delegacias do Estado. Segundo o Sindipol, a categoria ainda estaria atuando com desvio de função. E a Ludmila Calheiros conta essa história pra gente agora, na tela do plantão, Lud. A Defensoria Pública do Estado realizou uma visita na Central de Flagrantes. A constatação da estrutura de recolhimento dos presos é preocupante. Tanto que o Defensor Público do Núcleo de Direitos Coletivos e Humanos resolveu abrir um procedimento administrativo. E constatamos situações irregulares, como o mau cheiro das celas e as condições precárias. Inclusive presos de cueca lá, sem nenhuma vestimenta, que passam à noite lá. E as condições precárias nas delegacias. E é aí que nós estamos instaurando nesse contexto um procedimento administrativo pra efetivamente averiguar de quem é a responsabilidade e quais as providências que a Defensoria Pública pode tomar. O Sindicato dos Policiais Civis vem denunciando as péssimas condições estruturais de delegacias em Alagoas. Os locais não teriam condições para abrigar os presos. Nós não temos efetivo pra estar fazendo essa atividade. O policial civil não é treinado pra estar tomando conta de presos. Além da responsabilidade da possível motim, o preso foge, o policial tem que responder na corrigedoria, na justiça. O preso se suicida, o policial responde também, além de toda a situação prejudicial à saúde, à população. Qual? Celeridade nos inquéritos policiais. Os policiais não podem estar investigando porque está fazendo a atribuição de agente penitenciário. Então a gente vem cobrando do governo do Estado a situação gritante e preocupante. Somada a falta de estrutura física, um outro grave problema é denunciado. Como os presos permanecem nas delegacias e na própria central de flagrantes, acima do período de transferência para presídios, os policiais civis acabam atuando com desvio de função, o que, segundo o Sindipol, prejudica a atuação. A delegacia geral informa que, infelizmente, essa questão da rotatividade com os presídios, que ele alega que estão superlotados. A execução penal também tem dificuldade de estar liberando a entrada de presos no sistema penitenciário. A responsabilização diz que não tem agente penitenciário para tomar conta das casas de custódia. Termina ficando na responsabilidade dos policiais civis. O desvio de função dos policiais civis também foi denunciado na Defensoria Pública e virou pauta de reunião. Nos reunimos com o Sindipol e eles alegam, eles reclamam desse desvio de função dos policiais civis. Ao invés de os policiais civis estarem fazendo o trabalho deles, que eles foram aprovados no concurso público, que é questão de acompanhar o inquérito policial, eles estão tomando conta de presos, inclusive, tendo que averiguar essa questão da salubridade das delegacias. Em julho de 2017, a Defensoria Pública pediu fechamento da casa de custódia do Jacintinho, alegando justamente as péssimas condições de recolhimento. O local deveria passar por reforma, o que em quase dois anos não ocorreu. O andamento da reforma da casa de custódia está parado. E nesse procedimento administrativo, nós vamos saber o porquê e, inclusive, cobrar. E, se for o caso, entrarmos com a devida ação civil pública para fazer com que o Estado agilize tudo isso, conclua a reforma das casas de custódia, não só em Maceió, como no interior, no que diz respeito a eles receberem esses presos provisórios. O Sindipal afirma que já buscou todas as respostas sobre o desvio de função e a reforma da casa de custódia, mas segue diante de incertezas. Agora a gente não sabe mais como é que vai ser a continuidade da casa de custódia, se vai reformar, se vai extinguir a casa de custódia. Eu sei que hoje o problema está na mão dos policiais civis. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Alagoas reconhece que não é função dos policiais cuidar de presos, mas afirma que esse serviço não é necessário na central de flagrantes, já que os detentos só ficam lá temporariamente. Sobre a reforma da unidade, a Polícia Civil ainda não se posicionou. Agora venha para cá porque eu tenho uma dica super esperta para você. Ó, presta atenção, hein? Março é o mês do consumidor na Atlântica Modos. Você sabe como a gente vai comemorar? Com presente. Sim, presente para os consumidores, aqueles consumidores que fazem a concessionária Honda Líder em Alagoas. A número 1 do Nordeste, a que vende mais, a que contempla mais, a que entrega mais, a Atlântica Modos. Toda a linha CG, qualquer uma, Start, Fan e até a Titã, você que sabe, você decide, você escolhe a sua e leva com 100, apenas 100 reais de entrada. Fica aí esperando, fica? Fica aí. Está todo mundo saindo de Honda CG Zero com apenas 100 reais de entrada. Agora, você quer levar uma moto com entrada zero? Alô? Oi? Zero, amigo. Nada de entrada. Quer levar? Honda NXR 160 Bross está liberada com zero de entrada e parcelas de apenas 452,87 reais. E para você, consumidor, cliente Atlântica, que sair de Honda Zero este mês, tem presente. Aliás, tem dois presentes. Você sai de Honda Zero e ainda vai levar tanque cheio e capacete grátis no mês do consumidor. Eu avisei, hein? Era presente. Apresentão. Atlântica Motors, o nosso compromisso com você é um ano inteiro. Linha CG, 100 reais de entrada. Broz com zero de entrada. Corra na loja e consulte as condições para sair de Honda Zero. Atlântica Motors, realizando sonhos. E você, está nos acompanhando aí através da nossa página no Facebook? Então, vamos ver o que aqui os amigos estão agora conversando com a gente. Aproveite e compartilhe a página aí com seus amigos. TV Ponta Verde SBT é a nossa página lá do Facebook. Olha aqui o que a Maria vira. Nem tudo que se fala é fake sobre o caso Pinheiro. Ela pede para se ficar alerta. Paulo Fernandes. Verdade ou não confiaria? Venâncio Rodrigues. Meu amigo Lauro, precisamos de dois quebra-molas, rapaz. Na principal da Xande Jaqueira. Já fiz vários aparelhos e até o momento não tive nenhum. Deve ser vários apelos da Prefeitura de Maceió. Me ajudem, por favor. Está acontecendo vários acidentes. Venâncio, faz uma gentileza. Ligue agora no telefone da produção. 4009-5576. 4009-5576. Está aparecendo aí. Anota, liga, conversa com o povo lá na produção que a gente vai dar uma atençãozinha melhor nesse caso. Jonas Emerson. Manda um abraço para o POD de Rio Largo. Está mandado. Paulo Alexandre, boa tarde, Lauro. Estou ligado no Plantão Alagoas. Valeu, obrigado a vocês todos aí pelo carinho. Obrigado pela audiência. Já, já a gente volta a conversar um pouco mais. Olha só, um homem procurou o Plantão Alagoas para tentar encontrar a irmã que não vê há cerca de 10 anos. Watson Corrêa, venha para a tela do Plantão e mostre a história deste homem. Olha, Lauro, o seu Pedro viu até a TV Ponta Verde para tentar localizar a irmã que não vê há mais de 10 anos. Ele, recentemente, estava morando em São Paulo. Veio para Maceió, está com duas semanas. O seu Pedro está aqui do meu lado. Ele lembra o nome da irmã que é Maria Angelina Pinheiro da Costa. Eles estão separados há mais de 10 anos. E a informação que a gente tem, que o seu Pedro passou para a gente, é que ela morava, ou não sei se mora ainda, na região da Serraria. Seu Pedro, o senhor veio, recentemente, de São Paulo e está procurando sua irmã. Só tem ela aqui em Maceió ou seu Pedro? Não, só. Tem outra irmã não? Não. Certo. O nome dela é Maria Angelina Pinheiro da Costa. E o senhor está procurando ela aqui, através da audiência do Plantão Alagoas, para tentar rever, matar a saudade, tudo isso, né? Uhum. Seus pais são daqui de Alagoas? Era, de Alagoas. Eles estavam morando mesmo? Meus pais são mortos. Seus pais estão mortos. Vocês são quantos irmãos? Nós, é... Legitmente, não é só eu e outro. Agora tem as meninas, né? Minhas meninas. Quantos ao todo? Seis. Seis. Todos estão vivos? Todos. Certo. Mas só mora aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a Maria Angelina. É. Nasceram aqui em Alagoas mesmo ou não? Em Alagoas. Nasceram em Alagoas. Em Alagoas. E o senhor foi para São Paulo, o outro foi para outros estados. Então. E só ficou a Maria Angelina aqui no Senhor. Uhum. E a vontade que o senhor tem é encontrar a sua irmã através da audiência do programa. Uhum. O que o senhor tem a falar para ela aqui? Talvez ela esteja assistindo o programa nesse momento. Ah, eu queria encontrar com ela, né? Queria ir até lá. Como foi que o senhor... Como foi essa separação dos irmãos? Cada um seguiu a sua vida e ela ficou aqui em Alagoas, foi isso? É. Ela ficou aqui em Alagoas. E o telefone para contato é esse aqui. Esses dois telefones aqui são os do senhor ou não? Ou da família? Da família. Da família, né? Uhum. Elza, quem é? Elza é do lado de Serãozinho. É onde eu morava. Certo. Onde você morava. Uhum. E essa é Guilhermina, quem é? Guilhermina? É filha da Elza. Filha da Elza. Então vou passar o telefone aqui, caso a Maria Angelita Pinheiro da Costa... Angelina. Angelina. Angelina, melhor. Maria Angelina Pinheiro da Costa esteja assistindo o programa, entrar em contato, ou se você conhece, vizinho, conhece o seu Pedro. Você morou quanto tempo aqui em Alagoas, seu Pedro? Ah, nasceu e criou, né? Nasceu e criou. É. Passou quanto tempo em São Paulo, lembra? Ah, em São Paulo eu fiquei pouco tempo. Ficou pouco tempo, né? Fiquei pouco tempo. Eita, rapaz. Ela sempre morou no bairro da Serraria? É, porque ela fez outra casa, né? Ela fez uma casa, porque ela morava na casa do cunhado. Mas ela fez uma casa. Bom, tá aqui. Vou passar os telefones para quem souber da Maria Angelina Pinheiro da Costa, quem conhece o seu Pedro, fazer até esse reencontro, né? São mais de 10 anos que eles não se veem. Deixa eu passar o telefone. O telefone é de São Paulo, 021, não é? 021 é isso aqui? É, 021. Aí tem 3942-3740. Falar com Elza. E falar com outro número também, que é a filha da Elza, a Guilhermina. O telefone é 021-3945-61-14. O nome dela é Guilhermina. E vamos torcer, Lauro, para que esse encontro ocorra. Já são mais de 10 anos que eles não se veem. Segue com você e o plantão Alagoas. Pois é, portanto, está aí feito esse apelo. Os números estão aqui, grava bem, né? Lembrando que o DDD é 21, viu, gente? Quem puder ajudar, se você estiver vendo o programa, conhece a família. Ô, rapaz, seu Pedro está ali, está querendo encontrar a irmã. Está aí, 021-3942-3740, 3945-61-14. É a Maria Angelina Pinheiro da Costa. Olha só, ontem, Dani, nós fizemos um pedido aqui, um apelo. Graças a Deus conseguimos. Nós pedimos uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas para uma pessoa que precisa muito, que está em tratamento contra o câncer e nós conseguimos. Amém. Muito obrigado. Deus sempre deixa o Sandro na mão de quem oferece flores, viu? Agora, presta bem atenção na dica que eu vou dar para você, ó. O desconto especial, viu, gente, na farmácia permanente. Presta bem atenção. É desconto especial na permanente. Dermocosméticos e anticoncepcionais com 30% de desconto. Lauro, como assim? É isso mesmo, 30% de desconto. Aproveite, é somente essa semana. Vê só as ofertas, ó. Fralda Pompom, R$19,90. Fralda Big Fral Noturna, R$24,99. Leve a segunda por R$19,99. Desodorante Monange Aerosol, R$6,99. Inalador Inalar, o inalafante NS, R$139. Carga Mac 3 com 2, R$18,99. Ofertas maravilhosas e tudo com as maiores facilidades. Farmácia permanente, respeitando a receita do seu médico. Um vídeo enviado para o nosso plantão Zap mostra os transtornos causados por um bueiro entupido em uma rua que fica ali no bairro do Poço, atrás de uma ilmotriza. Vamos ver o vídeo na tela do plantão agora. Olha só como está aqui a rua Isaías Francisco de Andrade. Completamente alagada. Rua Isaías Francisco de Andrade. Deixa a imagem, por favor. Isso, obrigado. É ali no Poço, por trás de uma ilmotriza. Os moradores já ligaram para Casal, para SMTT, para um monte de lugar. Isso aqui foi ontem à noite. Choveu, o bueiro fica aqui, mais ou menos localizado nessa região, próximo a essa árvore aqui. Resultado, não está dando vazão por conta do entupimento e a rua inteira está alagada. E os moradores pedem uma providência porque não aguentam mais. É só fazer o desentupimento, a desobstrução da galeria, o chamado bueiro entupido. Mas até agora um fica jogando para o outro. Um fica jogando para o outro. Por trás de uma ilmotriza no bairro do Poço, eu espero, em nome dos moradores aí, que a situação seja normalizada. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã de hoje esse homem que está aparecendo aí nas imagens. Segundo informações da PRF, ele é um estelionatário que se passava por fiscal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas e de Pernambuco. Segundo os policiais, ele percorria o Estado dizendo que construções estavam irregulares. Daí, para evitar multa, o que o pessoal tinha que fazer? Cobrava no local milzinho reais, milzinho. Ó, mil conto e a gente resolve aqui a situação. Com ele foram apreendidos documentos falsos e dinheiro fruto dos golpes. O homem que aplicava esse golpe aí há 19 anos, só isso, 19 anos, foi encaminhado à central de flagrantes lá no bairro do Pinheiro. Só há 19 anos o cara vinha se passando por fiscal do CREA. Vou te contar o negócio, tem bandido para tudo, viu, Guiné? Agora, presta atenção no que eu tenho para dizer a vocês. Gente, eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. Então, o que fazer para viver melhor? Vou te dar uma dica. Sabe o que é fundamental para garantir isso aí? Saúde. Claro, né? Por isso, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. Lauro, e o Valor? Não se preocupe, o Valor é muito acessível, viu? Dá para todo mundo contar com os serviços da maior operadora de saúde do Norte e do Nordeste, Apivida. E o Apivida é uma empresa que prioriza o atendimento humanizado e atencioso, porque não existe nada mais valioso do que o seu bem-estar e o bem-estar dos seus parentes. Então, faz o seguinte, ligue agora mesmo e fale com o atendente. O telefone é 3215-2523. Vou repetir, você anota direitinho. 3215-2523. Assim você garante o bem mais importante para a sua família, uma vida plena. Apivida, esse faz bem para você. E moradores do conjunto Virgem dos Pobres 3 reclamam da falta de saneamento e da situação do córrego no local. A nossa equipe foi lá conferir a situação e é o que nós vamos ver agora, direto na tela do plantão. O asfalto cedeu por causa da rede de esgoto entupida. O resultado foi esse buraco no meio da rua. Os moradores do conjunto Virgem dos Pobres 3, no Trapiche, dizem que a situação já se estende há dois anos. Caiu o taxista, meu filho já caiu, as crianças já caíram aí, e que sai muito rato daí, entendeu? E quando chove, enche, está prejudicando muita gente. A gente chamou a casal, mas a casal não resolveu, veio, fechou, mas não adiantou. Quando choveu, abriu de novo. Aí, com duas semanas que caiu o taxista aí, que quebrou até aquele bujão ali. E quebrou um pneu dele, que ajudou aqui, já foi o morador. Está com mais de dois anos de sair, aí a gente precisa que vocês tenham uma atitude, né? A poucos metros dali, um bueiro entupido jorra água de esgoto o dia inteiro. O mau cheiro é insuportável, e as moradoras se preocupam com as crianças que brincam no local. Até minha filha, né? Não é só a minha, até a filha do povo também. Quem brinca aqui e tudo, até pisar nessa lama, pegar um germe. Em frente à escola estadual Professor Tarsísio de Jesus, o problema é o lixo. E entulho jogados pelos próprios moradores e carroceiros. Do outro lado da rua, mais esgoto estourado, que temem jorrar pela calçada e pela rua. O quadro aqui está pior por causa da grande quantidade de lixo. Esgoto e embalagens se misturam numa cena de sujeira e mau cheiro. O local cheio de mosquitos é insalubre para quem vive no bairro. Isso aqui ficou abandonado, totalmente abandonado. O pessoal aqui dos prédios já falaram, já conversaram, para terminar esse saneamento aqui, mas até agora nada. A cena é uma casal, a prefeitura, e ficam jogando um para o outro, e a gente fica nisso aqui. Muito mosquito, muito rato, muito problema. Crianças aqui ficam brincando, na lama até mesmo sem sabedoria. O córrego do Conjunto Virgem dos Pobres está nessa situação. Muita lama e sujeira para todo lado. Os moradores querem que a prefeitura venha limpar o local, para que na época da chuva, o córrego não transborde. Precisamos de uma limpeza, né? Esse riacho aqui está cheio de lixo. E quando chove, nos prejudica a casa. Entra água dentro de casa. E a gente realmente não tem como sair daqui. Então a gente precisa do governo, prefeito, seja quem for, que venha nos ajudar aqui, nesse período de chuva, né? E pode começar a qualquer momento e a gente se prejudica. Sobre a questão do saneamento, a casal informou que vai encaminhar uma equipe hoje, agora à tarde, para verificar se realmente o problema informado é em relação à rede coletora de esgoto. Se confirmar a situação, tomará as devidas providências. Sobre a limpeza do córrego, a superintendência de limpeza urbana de Maceió informou que vai encaminhar uma equipe ao conjunto Virgem dos Pobres para avaliar a situação e realizar o serviço necessário. A ISLU reforça que para demandas como esta, a população pode acionar o órgão por meio do número 0800-082-2600. E assim eu encerro o meu plantão Alagoas de hoje. A todos, um grande abraço. Deixo você com o Arena nas mãos desse cara, Rafa Peixe. Vai, Rafa! Boa tarde, cara! Boa tarde, Lauro!